Eu peço o senhor e a senhora que me acompanhem, se você tiver essa oportunidade, que a gente elevar os pensamentos, independente do seu credo, da sua religião, nós temos que realmente falar com Deus, né? Falar com Deus. Eu peço que o senhor e a senhora nos acompanhem. Se tiver a possibilidade, que você feche os olhos. Nós, todos os dias, estamos aqui para abrir esse momento de pensamento, esse momento de oração, para elevarmos os nossos pensamentos. É nesse momento que eu peço a proteção da nossa equipe do programa Piracicaba Agora, peço também a proteção de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que possa proteger todas as famílias que assistem ao programa Piracicaba Agora. A palavra é bem clara. Quando uma ou mais pessoas se reunirem, em meu nome, lá eu estarei. Jesus, o nosso Senhor, deixou essa mensagem. E no momento que nós passamos, esse momento de pandemia, esse momento de incerteza, cabe a todos nós orar. A palavra é clara, orar e vigiar. A oração é o que nos liga ao nosso Criador. Ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. O vigiar é tomar cuidado. É ter paz no coração. É compreender e amar o próximo. O vigiar é você medir as suas palavras. É você medir as suas atitudes. Diante de um desespero. Diante de um medo, uma fobia. Que a gente possa orar. Oramos nesse momento. Pedimos ao nosso Senhor Jesus que possa proteger todas as famílias. Que possa proteger todos os enfermos. Em o nome do Senhor Jesus. Pedimos a proteção de todas as pessoas que estão nesse momento nos hospitais. Pedimos a proteção de todos os enfermeiros, médicos e todas as pessoas que trabalham. Acordam cedo para trabalhar. Que Deus possa proteger todos os enfermeiros. Que Deus possa proteger nesse momento a sua família. O seu marido, a sua esposa. Que o nosso Senhor Jesus Cristo proteja os seus filhos. Sempre que oramos, a nossa fé aumenta. E temos que ter a fé cada vez maior. A fé que as coisas vão melhorar. A fé que Deus e o nosso Senhor Jesus vai intervir. Trazendo a solução para esse problema que todos nós estamos vivendo. Temos que acreditar. A fé em prática é oração. Oremos. Pedimos a Deus. Pedimos ao nosso Senhor Jesus que possa proteger a todos. Pedimos também que Deus possa intervir. Nesse problema que você está passando. Esse problema que está deixando o Senhor e a Senhora preocupado. Não perca a fé. Deus é Pai. Jesus está por nós. E esse problema vai ser superado. Tenha fé. Ore. Dobre os joelhos. A conexão com Deus é muito necessária. É isso que cabe a todos nós que estamos aqui. A conexão com o Divino. Ore. Chame sua família para orar. Convide seus filhos. A oração é a prática da fé. E nós somos seres que temos que viver na fé. Que Deus proteja todos. Que Deus dê o alimento necessário. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que assim seja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 O que é isso?